Xé, é a bolícia vé Toma Ela tá se fazer que não sabe dar Ela tá se fazer que não sabe dar Tá se fazer, toma Tá se fazer, dançuda Agora mete, agora tira, agora mete, monenga ele tira Vai, o menino vem, vai O menino vem com o sambalote O menino vem, vai, o menino vem com o sambalote Tifox Toma Ela tá se fazer que não sabe dar Tá se fazer, toma Tá se fazer dançuda Tá se fazer dançuda É vamos lá Tá se fazer dançuda Tchau, tchau